oi meus amores sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui para o canal e para este vídeo eu vou trazer um study vlogzinho tá bom porque nós estamos quase na reta final das férias e faltam cerca de três dias para começar a escola e nesses três dias eu tenho que fazer trabalhos para entregar porque há trabalhos que eu não completei no final do ano e nasci para agora então são trabalhos de recuperação da hora e eu vou começá-los hoje. Para quem não sabe este é o meu cantinho de estudo mais o meu cantinho de trabalho onde eu aqui gravo vídeos, editos e faço lives então por isso tem esta confusão mais aqui esta é a parte maior da secretária mas nesta parte mais pequenina eu baixo a minha cadeira e tenho a minha área de estudo aonde que é obviamente a minha parte mais especial do meu quarto digamos onde que eu já tenho aqui tudo isso como vocês podem ver planear a agenda escolar fazer um trabalho para entrega editar isto no dia 7 estamos no dia 11 fiz alguma coisa não fiz aqui está o meu estudo se vocês não viram no regresso às aulas ou material secular ou back to school ou whatever vai estar aqui no card tá bom gente e passem lá para ver também tenho aqui muito materialzinho e os meus cadernos e ainda vou-vos mostrar as coisas mais pronomenalizadas mas primeiro vou-vos por aqui no tripe olhado tá bom Olá olhá meus amores então vamos aqui a uma narraçãozinha e quando eu estou a estudar o que é a política e a ética para a integração pessoal então eu já comecei as aulas no momento que eu estou a editar este vídeo e posso-vos dizer que foi dois dias cansativos dois dias de regresso às aulas intenso porque foi muito tempo de férias desabituei à questão de mandar cedo estar tantas horas num local de trabalho literalmente na instituição que é a escola acabei por achar cansativo mas nada que não fosse calmo ou tranquilo para fazer-se no dia eu não tive algumas aulas porque pronto a instituição de aulas ainda tem sempre assim aquela questão de ainda há algumas pessoas que estão se adaptar a horários novos e pode haver que não possam dar aulas e pronto como estou num curso profissional nem sempre é possível todos remarem para o mesmo rumo e pronto gente eu acho que já está quase acabado quase não amanhã vou acabar mesmo porque eu já não tenho mais paciência para pegar mais nas áreas de integração ou nos trabalhos da área de integração porque eu detesto a área de integração eu não gosto da disciplina e enfim mas por eu não gostar eu estou-me a forçar de fazê-lo em condições e bonitinho para eu ter algum conhecimento e aqui está o meu trabalho já feito eu tenho feito tipo resumo trabalho e esta folha está sempre a soltar eu vou me passar com estas folhas juro que eu vou me passar com estas folhas eu faço resumo de um lado exercícios do outro pronto que normalmente as páginas que eu estou a fazer de trabalho é um texto de um lado e no outro dos exercícios referente ao assunto ou o texto que está do lado é praticamente igual ao português mas com cultura e enfim e pronto eu estou a falar sobre valores de ética suportes estéticos estou a falar sobre ética e já tenho isso tudo feito e agora estava na parte da ética de políticas aonde que já estava a passar para a última página só que eu chegava a 1.4 e disse não esquece eu disse logo népias eu não vou fazer mais hoje mas que eu estou tipo ainda um mudo de férias estou a tentar começar a pôr um mudo normal digamos de trabalho escolar mas isso também não é problema porque tipo por exemplo amanhã já comecei a fazer os trabalhos que eu gosto realmente que é tipo gestão vou ver eu tenho tipo 5 trabalhos de gestão e contabilidade tenho muita coisa para fazer de gestão e contabilidade por isso amanhã já vai ser um dia que eu vou gostar de fazer o trabalho em si ou estar a estudar em si e pronto eu vou aproveitar para arrumar minha roupa tudo acabei de receber tá bom receber entre as coisas foi levado agora e também vou aproveitar para arrumar uma bocadinha de secretária vou lanchar e vou descansar agora o resto do dia descansar nem vou descansar porque simplesmente só me vou deitar se calhar ver um filme ou mesmo dormir depois depois eu vou agarrar a noite acordo e deve jogar um bocadinho ou algo assim do género não sei já vê o que eu vou fazer mas nisso eu vou mostrar tudo para vocês isto é real tipo assim eu quero fazer um study vlog real eu não quero fazer aquele study vlog onde eu vou estar só tipo a estudar porque não é a minha realidade eu adoro estudar mas eu tenho de estudar com a minha motivação com o meu momento há dias que eu sou super produtivo há dias que eu estou tipo uou tipo aquela cena do consigo fazer tudo tipo tranquilo mas há outros dias que é hoje por exemplo que eu consigo fazer mas fica aquela moleza fica aquela preguiça não vai ter se fazer tanto então pronto vou arrumar as cenas vou deixar tudo organizado vou comer alguma coisinha vou ver um filme se calhar vou ver Harry Potter porque eu voltei a ver Harry Potter todo vou voltar sem filme então porque eu sou fanático por Harry Potter vou fazer minhas pipocas e se assim vou me pôr a detalhe com a pipoca depois vou receber seu voto a fazer trabalho ou se não só faço a pesquisa ou não sim bora acompanhem aí então pessoalzinho digam-me aí se vocês já começaram as vossas aulas se sim se não se não podem que vocês vão começar as aulas eu pronto vocês já sabem já comecei as aulas no dia 15 onde foi o primeiro dia de aulas o meu horário mudou já agora o vosso horário mudou também sofreu alguma alteração que não esperavam digam-me aí depois nos comentários o meu horário mudou ficou diferente este ano tenho mais horas ativas talvez seja porque este ano eu vou ter papo vou ter estágio vou ter as aulas e tudo no mesmo ano no período de tempo como foi o ano passado só que acrescenta mesmo a papo e a papo é uma coisa que nós vamos ter de dar de tudo vou meter de aplicar na papo onde vai ser algo interessante eu vou partilhar tudo aqui no canal com vocês vai ter vídeos sobre papo vai ter vídeos sobre estudo vai ter vídeos sobre dicas como organizar-nos vai ter muito conteúdo por aí vocês não estão nem à espera do que vem aí e 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 depois de eu passar o meu produto sim vocês viram eu vou passar aqui um produto que é tipo literalmente aquele produto serve para é uma água mixelar para limpar a cara e tipo assim eu não levo a cara à noite acho que desnecessário se eu tomo bem de manhã então tipo a noite eu passo uma água mixelar e tipo literalmente depois da seca eu vou passar outro produto que é para tirar tipo as borbulhas de dedo para fora tipo e ligar um tratamento e condições bem feito é a minha skin care da noite mas isso poderei falar no outro vídeo que não tem nada a ver e vocês ficaram com os texinhos do meu jantar e se assim e são agora para ir umas 11 horas de noite eu vou ficar agora aqui a ver uns vídeos assim e amanhã voltamos então tchau fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu uso este produto de ordem aí ele é maravilhoso já usa há dois meses eu estava a tirar todas as minhas manchas eu estava a tirar todas as minhas borbulhas e eu recomendo imenso e gente se vocês quiserem um vídeo de rotina de minha skin care eu posso trazer porque eu sou uma pessoa que adoro rotina de skincare adoro adoro tratar do meu rosto mais porque eu sou firtiaco e sempre sou Felipe oi gente bom dia vamos começar o dia e a rotina ai eu estou inchado enfim vamos embora vamos embora então gente então algum dia passou-se pelo menos um dia de passou-se desde que eu comecei a iniciar este study vlog e eu agora vou acabar literalmente de fazer o trabalho que eu estava a fazer de área de integração vai haver um outro study vlog mas isso é 100% study vlog na íntegra vai ser só eu a estudar vai ser só eu a fazer minhas coisas e tal tipo e com a narração mas isso vai ser mais para frente para vocês vão ver ok gente não e eu hoje vou aproveitar para gravar outro vídeo então tipo assim só agora meia e 33 eu vou aproveitar para acabar o trabalho que falta muito pouco tipo assim acho que em uma hora eu despacho aquilo uma hora uma hora e meia depois eu vou gravar outro vídeo nesse meio que gravar de vídeo é o conteúdo do vídeo neste caso o vídeo nem vai ser assim tão longo eu espero e logo de seguida eu vou gravar o terceiro vídeo de hoje que é o study vlog do final da tarde e depois à noite eu vou fazer o live isso assim porque amanhã tenho de editar vídeos e tenho de fazer várias coisas então amanhã é só um dia de edição e nada de gravação continuar o study vlog e foi esta deixa eu não vou voltar mais aqui então tchau fui fique com o resto dos tutos ah eu vou soltar mesmo agora neste vídeo vai sair vídeo pelo menos todos os dias na primeira semana de outubro se eu conseguir na segunda semana de outubro também será terceira semana e quarta assim consecutivamente eu queria tentar em outubro postar um vídeo por dia claro os vídeos vão ter menor alteração se calhar vão ter um vídeo de 5 minutos é um vídeo de 12 ou de 10 vai ser um vídeo com mais mais um vlogzinho assim de rapidez que é um vídeo onde eu vou editar no dia vou postar no dia tempo real expressar o que eu sinto e dizer mesmo fazer tipo um diáriozinho ok vai ser uma coisa mais tchuc tchuc eu quero tentar fazer um testes minhas experiências e claro eu espero que vocês gostem dessa novidade espero que vocês estejam tão ansiosos quanto eu peço a novidade e interagem tanto mas eu estou aqui a organizar agora as últimas coisinhas para conseguir trabalhar nesse projeto porque vou ser sincero vai ser um projeto de dois vai ser o mês vamos já começar com muitas aulas vamos começar com testes vamos começar com trabalho vamos começar com muita coisa e eu quero partilhar tudo com vocês porque acho que o canal não é um canal apenas para incentivar estudos ou dicas para organização ou mostrar a minha vida ou ostentação ou algo assim do género não é nada disso que eu quero transmitir eu quero sim ajudar em motivar vocês a estudarem a quem não tem motivação para motivar a quem já tem motivação para continuar e mas acima de tudo eu quero um dia mais tarde eu poder deixar registrado estes momentos e olhar para trás e dizer assim wow! wow 2016 que eu fiz isto... é uma profeta e ter momentos a quem já foi o pigiro com vocês ajuda muito porque vocês estão a ser muito bons companheiros porque é muito fulgurando o canal e eu agradeço isso e muito obrigado com o do coração e vou festejar com o restinho do vídeo Tchau Tchau